Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do Mala de Aventuras, eu sou a Nanda e quem acompanhou a gente lá no Instagram, arroba Mala de Aventuras, já sabe que a gente foi há pouco tempo pra Foz do Iguaçu foi uma viagem super especial entre amigas, fizemos umas fotos assim maravilhosas, com as fotos mais lindas da vida ficamos em hotéis incríveis e é claro que também fomos fazer umas comprinhas no Paraguai aí agora né, quando eu tava editando o vídeo eu vi que faltaram algumas telinhas, a gente não filmou tudo mas acho que dá pra ter uma ideia geral assim, de alguns valores, de coisas bem legais lá no Paraguai a gente mostrou um pouquinho da Shopping China, que é uma das maiores lojas lá do Paraguai vale super a pena você ir direto nela, talvez você encontre tudo que você precisa num lugar só então vamos direto pro vídeo, vou colocar agora aqui algumas cenas que a gente gravou lá no Paraguai pra vocês e no final vou falar um pouquinho sobre a compra dos nossos iPhones, a gente comprou o iPhone 12 Pro também compramos algumas outras coisinhas que não estão no vídeo, como este AirPod maravilhoso aqui, que é meu novo Shodó então vou falar um pouquinho dos preços de algumas coisas que a gente acabou não mostrando no vídeo e também como que foi o nosso esquema pra entrar e sair do Paraguai de forma bem tranquila e segura chegamos agora aqui no Paraguai pra fazer as comprinhas estamos levando a loja no Shopping China que é uma das maiores lojas importadas aqui na cidade do Leste, vamos mostrar os preços sim, nossos achadinhos aí, umas coisas que a gente acha bem legal de compartilhar as donas de casa piram aqui com todos esses itens de cozinha e eu tô precisando de um moedor de pimenta, então ó, o precinho tá bom, tá 15 dólares acho que essa brasileira tá um preço bom, hein? 15 dólares não sei que marca que é, mas parece bem boa gente, o legal é que tem várias coisas importadas e umas coisas que você não encontra, Muni, sabe? tipo esse Cyrope do Hungry Jacks pães de óleo vão pirar nisso aqui, olha essa variedade e essa caixa é maravilhosa, amei Kit Kat também tem uma variedade surreal várias, 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 várias embalagens mas sinceramente eu não tô achando os preços, assim, incríveis, não estamos aqui chocadas com a quantidade de coisa que tem, tem absolutamente tudo vou mostrar um pouquinho pra vocês esse setor de bebidas aqui se vocês observarem, tem dois preços, né? o primeiro é para os paraguaios e o segundo, o de baixo, Tax Free, é para os brasileiros então esse aqui tá de 16, o Bailey's gente, a parte dos licores pra mim é a perdição, assim, dessa área de bebidas aí tem a Marula, tem essa outra marca aqui também, que é da África do Sul que eu experimentei quando eu viajei pra lá, que também é uma delícia e uma super dica é esse licor aqui, que eu acho muito gostoso ele é de café e aí você mistura os dois líquidos quando você vai servir e ele tá com preço bom, tá 14 dólares e precisa ser 20 então acho que vou até garantir umas garrafas aqui vinho é um negócio que tá bom o preço, ó essa garrafa aqui, toda premiada, 3 dólares tem outras opções aqui também, ó, de 2 ó, para quem é o mundinho, várias opções claro que a gente não podia sair daqui, tem uns presentinhos pra família vamos pegar anúncio tá animada não, sério, gente, eu sou muito fã de milk e tá um preço muito bom o Mavic Air 2, ele lançou ontem no mercado e já tá aqui o preço achei bem de boas a GoPro, não sei se tá valendo a pena eu vi uma promoção num site brasileiro e tava mais ou menos essa, assim, esse preço na conversão a 6.600, tá 1.398 dólares eu e Nanda somos fãs dessa caixinha da Exata Velha ela é super prática, pequenininha dá pra colocar no estilo, assim, quando vai fazer uma trilha e tudo mais a gente tem modelo antigo, na verdade, mas, ó, 37 dólares e tem os outros modelos também, que são ótimos mas esse aqui já é mais poderoso, assim pra fazer um passeio de barco, alguma coisa assim vale a pena levar uma mais parruda 115 dólares tem tudo, gente, tem tudo nessa loja eu tô desbloqueada gente, estamos chegando na sessão dos cosméticos nos desejinhos tóxicos a Nanda viu essa prateleira enorme cheia dos produtinhos ai, já estou procurando aqui mais produtinhos da Ayurveda mas não sei se tem não, hein e a primeira coisa que ela falou foi tô me sentindo nos Estados Unidos se vocês já foram nas farmácias lá vocês sabem que é tudo sim cheio dos comprimidos de tudo quanto é coisa pra quem quer saber o preço dos perfumes 100ml 92 dólares outro perfume famosinho é esse aqui da Dior 78 dólares quantos ml? 100 ml e entre os homens o 212 Men é super famoso tá? 49 dólares 100 ml e pra quem curte make ó, batonzinhos da MAC por 7,95 dólares com a compacta da Shiseido 25,50 dólares muitas opções de rímel da Maybelline os preços variam um pouco mas 8,50 3,50 e agora que vocês já viram aí um pouquinho do que a gente gravou lá no Shopping China vou falar como que a gente fez pra entrar e sair do Paraguai a gente optou por contratar um guia, né? que nos buscou no nosso hotel em Foz nos levou ao Paraguai a gente adorou esse serviço acho que é o que a gente recomenda mesmo, né? pra quem não conhece muito bem pra quem vai pela primeira vez assim você se sente mais seguro outras formas de você entrar é com táxi você pode contratar algum taxista pra te levar mototáxi também eu vi que tem alguns mototaxistas bem ali na divisa, né? na fronteira entre Brasil e Paraguai mas eu sinceramente acho que a forma mais segura é você contratar um guia com experiência, né? com turistas e tal e uma dica importante carro alugado não entra no Paraguai então mesmo que você alugue um carro no aeroporto e tente entrar ali na fronteira você não vai conseguir tem que ser um veículo registrado, né? pra fazer turismo ou então o táxi a gente acabou optando pelo serviço privado então a gente pagou 150 reais pra esse guia que acompanhou a gente mas eu vi também que tem alguns é... como se fosse um passeio mesmo pra compras no Paraguai, né? que você paga mais ou menos uns 35 reais por pessoa uma super empresa que a gente indica lá em Foz pra vocês fecharem todos os passeios da viagem é a MMC a gente vai deixar o WhatsApp delas aqui na caixinha é... então é só vocês clicarem lá direto no link que já joga vocês pra conversa no WhatsApp e vocês podem organizar tudo direto com a MMC uma empresa muito boa que a gente super recomenda bom, e uma super dica que eu dou pra quem vai com guia vá nas lojas certas, gente, sério porque senão você pode acabar sendo um pouquinho enrolada, sabe? alguns guias acabam ganhando, né, comissão então eles vão querer te levar na loja que ele ganha comissão então assim, na hora que você estiver indo bate o pé fala que você quer ir na Shopping China ou na Cell Shop que são as lojas mais recomendadas lá do Paraguai então você vai lá primeiro dá uma pesquisada vê se tem tudo que você quer se não tiver aí você pensa em ir em outra loja mas essas são realmente as melhores lojas pra você fazer compras com segurança do Paraguai e agora eu vou falar um pouquinho sobre a compra dos nossos iPhones eu e Gaia compramos o iPhone 12 Pro de 256GB e ó, gente, valeu a pena sim assim, não tá tão mais barato comprando aqui no Brasil ou comprando nos Estados Unidos porque o dólar está altíssimo a gente acabou pegando um dólar super alto mas mesmo assim valeu a pena a grande vantagem de comprar no Paraguai é que é tax-free então, por exemplo, quando você compra lá nos Estados Unidos é aquele valor que está no site da Apple só que ainda tem a taxa da cidade que você está e essa taxa pode variar de 7% até 9% ou até mais em algumas cidades então o iPhone acaba saindo mais caro, né? no Paraguai foi um pouquinho a mais do que está no site da Apple mas valeu super a pena e uma dica que eu dou pra vocês leve o dinheiro em espécie, né? em dólar porque se você for passar no cartão aí sim você vai ter que pagar uma taxa porque você está fazendo uma transação dentro do Paraguai e aí eles cobram uma taxinha extra no cartão então pra você não ser enrolado não passar perrengue não ter chance de ter cartão clonado, né? porque o Paraguai tem umas famas assim sugiro que você pague em espécie mesmo e outra dica pra quem está pensando em comprar celular lá no Paraguai é você não levar o seu celular a gente deixou nosso celular em casa pegamos a via, chegamos em pós tudo sem celular, gente foi uma loucura eu nunca tinha ficado tanto tempo sem celular a gente acaba até ficando um pouco inseguras, né? porque, meu Deus, como é que eu vou falar com as pessoas? se tiver algum problema mas deu tudo certo o nosso voo chegava meio dia lá em Foz então a gente combinou com um guia que levou a gente ele buscou a gente no hotel assim que a gente chegou já fomos direto no Paraguai pra poder comprar o nosso celular que era o que a gente mais queria comprar e essa dica é boa porque, como vocês sabem tem uma taxa por pessoa, né? cada brasileiro pode comprar até 500 dólares no Paraguai sem taxa a partir disso você tem que declarar o valor e aí se você não declara você tem a chance de ser multado e aí, enfim, vai encarecendo mais, né? e no aeroporto de Foz quando você entra no aeroporto de Foz já tem um raio-x que todo mundo tem que colocar as bagagens lá e eles assim na verdade no aeroporto eles ficam mais procurando mais contrabando, né? muitos produtos iguais gente que leva muita coisa então o celular acaba passando um pouco despercebido é bem tranquilo assim então a dica que eu dou é essa se você não quiser passar perrengue aí na volta pra casa não quiser ser taxado uma dica boa é essa não leve o seu celular compre o celular no primeiro dia assim que você chegar lá no Paraguai e resolvido mas assim, gente é só uma dica, tá? não tô falando que não vão pegar vocês só porque você tá com um celular só não é uma dica aí que pode ajudar pra quem vai comprar pouquinha coisa lá no Paraguai bom, e como eu falei outra coisa que a gente comprou que eu amei foi esse AirPod da Apple gente, tô usando muito achei que eu não ia me adaptar mas ele é realmente muito bom já virou meu microfone aqui de gravar vídeo pra vocês é muito bom pra ouvir música bateria dura pra caramba e é isso vocês viram que a gente comprou uns chocolatinhos uns licores fizemos a festa lá no Paraguai dentro do possível, né? porque com esse nosso dólar caríssimo tem certas coisas que é bom até fazer conta né? porque nem tudo vale a pena mas é isso espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de ver um pouquinho das nossas dos nossos achados lá no Paraguai e não esqueçam de ir sempre nas lojas que o pessoal recomenda, né? que é a Shopping China a Cell Shopping que com certeza você não vai ter problemas se você quiser saber mais um pouquinho sobre a nossa viagem pra Foz do Iguaçu como que foi o nosso roteiro a nossa hospedagem no Belmond a gente ficou no Hotel das Cataratas lá no meio das cataratas foi uma experiência surreal corre lá no malageaventuras.com porque já tem um post completinho com o nosso roteiro e claro, né? lá no nosso Instagram você acompanha as viagens em tempo real e tem muita novidade por lá tchau tchau